A Polícia Rodoviária Federal realiza este mês um leilão de mais de 100 veículos que estão apreendidos no pátio há 60 dias. Semem Mawad mostra pra gente. As inscrições para participar do leilão realizado pela Polícia Rodoviária Federal já começaram. O prazo para isso é até o dia 9 deste mês. Primeiramente, tem que acessar o site do Flaresleilão www.faleilões.com.br. Lá vai ter um pré-cadastro. Eles vão enviar via e-mail RGCPF e comprovante de endereço. Após isso ser aprovada a documentação, ele vai receber um login e senha. Com esse login e senha, lá tem vários leilões, inclusive o nosso, da PRF. Ele vai entrar no nosso edital e vai estar os veículos lá pra ele verificar a situação do veículo, foto, entendeu? Lá tem todas as condições e detalhes do veículo e lá ele vai dar o lance. No total, vão ser 22 carros e 85 motocicletas que vão ser leiloados. Todos foram apreendidos e estão aqui neste pátio há mais de 60 dias. Nós temos motos, veículos, automóveis e tem alguns caminhões também, semi-reboque. Mas a maioria são motos e veículos pequenos. São veículos recolhidos por infrações de trânsito, certo? Essa fase nossa agora somente são veículos documentáveis, do conservado, que você vai tirar ele de lá, todo desembaraçado, sem nenhuma dívida. Mas você vai ter que fazer os reparos nele, que são veículos que estão há muito tempo no pátio. Como você falou, há mais de 60 dias. Ele vai arrumar o veículo, levar no Detran, lá já vai estar o comunicado de venda no nome dele, né? E vai transferir o veículo para o seu nome. As pessoas que têm interesse em participar do leilão podem ir visitar os pátios onde os veículos estão, tanto aqui em Cuiabá como no interior do estado. Começou hoje a visitação, é das 8 às 12, tá? E das 14 às 18 horas. Ele vai ter hoje, sábado, né? Que é dia 7, segunda-feira, dia 9 e dia 10, último dia. Porque dia 11 já é o encerramento do leilão. A avaliação dos veículos que vão ao leilão é feita baseada na tabela FIP, que funciona como uma tabela de referência para os preços médios de carros e motos no mercado nacional. Os lances iniciais representam 40% do valor do carro e 30% do valor da moto. Esse dinheiro aí, pela resolução 623-2016, ele tem uma ordem de pagamento. Primeiramente, nós vamos pagar a remoção e estadia do veículo, que é o pátio e o guincho, e depois nós vamos pagando todos os impostos. Se sobrar dinheiro, será devolvido à proprietária.